Vem aí, concurso da Prefeitura de Cabedelo, Paraíba. São 276 vagas distribuídas em diversos níveis, fundamental, médio e superior. E para você que está afim, olha, vem aí, concurso de Cabedelo, 40 vagas para a Guarda Civil Metropolitana, que só exige o ensino médio, e também agente de trânsito, também em ensino médio. Você pode conferir todo o projeto, a distribuição das vagas, de acordo com o cargo. Aqui na descrição, dia 20, no anexo da Prefeitura Municipal, às 9 horas, terá início o processo licitatório. Esse processo para escolher, através de um pregão presencial, a escolha da banca organizadora do concurso de Cabedelo, com 276 vagas. Então, olha, grande oportunidade, a Guarda Civil Metropolitana de Cabedelo é a Guarda Armada, né? Lá tem rumor. Estarei lá em Cabedelo para trazer uma matéria especial sobre o concurso da Prefeitura de Cabedelo, dando foco aqui às vagas para a Guarda Civil Metropolitana e agente de trânsito no giro dos concursos. A Guarda Civil Metropolitana e agente de trânsito no giro dos concursos.